Bom, você será muito bem-vindo. E agora nós vamos falar de um assunto que eu acho muito interessante. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Marcelo Baroni, educador físico. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, boa tarde. Marcelo, o que é ginástica laboral? A ginástica laboral, ela é a atividade física dentro do ambiente de trabalho, no horário do trabalho. Ela visa diminuir os efeitos negativos do trabalho, tanto físico como psicológico também. Por exemplo, funciona dentro de casa também essa ginástica? Com certeza. Então vamos direcionar, por exemplo, nesse primeiro momento, para quem está em casa. Porque todo mundo sabe, ah, não pode ficar com a vida sedentária, tem que fazer atividade física, mas às vezes as pessoas não têm condições de sair de casa para fazer atividade física, não é isso? Como é que a ginástica laboral funciona dentro de casa, por exemplo? A ginástica laboral, ela é realizada de 5 a 10 minutos. O único detalhe a ser pensado é que tem que ser um programa, uma aula montada por um profissional formado, tanto fisioterapeuta como educador físico. Mas dentro de casa existem inúmeros exercícios que podem ser feitos, né? Posso estar até demonstrando daqui a pouco. Pode, pode. Vamos demonstrar? Vamos. Vamos demonstrar? Então vamos logo lá, vai. Melhor mostrando como faz. Deixa eu organizar aqui, vem aqui comigo, ó. Não sofre não, Gomes. Não sofre não, vamos lá. Ele vai, ele vai... Porque não estava combinado dessa maneira, né? Então o pessoal... Mas assim dá para ver direitinho. Pode demonstrar. Tá. Na nossa casa, sempre quando for pensar num programa de aula de ginástica laboral, tem que pensar nas características que a pessoa... Do trabalho da pessoa. O que ele faz? Ele fica sentado, muito tempo no computador? Eu vou te colocando situações. Posso colocar? Pode. Uma dona de casa que lava muita louça e fica muito tempo em pé numa pia que muitas vezes não tem a altura correta para ela. Tá. Então nós podemos pensar na ergonomia. O que ele precisa ter ali? Precisa ter um apoio para o pé de cerca de 15, de 10 a 15 centímetros para dar uma relaxada para a coluna. Tem uns exercícios da ginástica laboral preparatória que vai preparar ela para essa atividade, para diminuir a fadiga naquela postura. Ok. Como ela fica muito tempo em pé, vai forçar a coluna. Alguns exercícios para relaxar a coluna e fortalecer seria ficar com as pernas afastadas. Tá. Vai... Com o braço estendido, vai tocar o chão à frente em três pontos. Logo embaixo e atrás. Vai subir. Vai realizar esse movimento, esse exercício durante dez vezes. Tá. Dez vezes ou um tempo de 30 segundos. Ok. Bom, vamos supor que ela vai fazer faxina na casa agora. Ela pode utilizar essa faxina como uma atividade física para ela? Com certeza. Agora, tem algum jeito, por exemplo, tem gente que vai vassoura assim, vai vassoura assim, isso pode prejudicar? Explica para mim mais ou menos isso. Pode sim. A postura, ela é fundamental para que nós temos uma longevidade, né? Ficar mais velho e envelhecer bem, né? Se você tem uma postura errada, consequentemente você vai adquirir muitos problemas. Tanto musculares como de estrutura óssea mesmo, desvio postural, né? Tá. Então, varreira, postura ereta, sempre procurar postura ereta. For pegar algum peso, né? Vai fazer lá faxina, não pegar o peso muito longe do corpo. Sempre próximo do corpo. Ó, essa dica é legal. Essa dica é ótima porque o pessoal pega bacia, vamos supor. Estica as costas. Você demonstrou sempre flexionando o joelho, né? Flexiona o joelho. Para não falsar a coluna. Vai pegar o objeto, vai levantar com a perna, tá? E vai trazer para junto do corpo e vai deslocar. Ó, isso é legal. Essa dica é ótima porque geralmente a mulherada não faz isso. Aí depois termina a faxina, ai tá doendo aqui, minhas costas e tal lugar. Realmente a faxina é, para quem não tá habituado, vai doer de qualquer forma porque é um exercício aeróbico contínuo, né? Ele exige muito, sobe a escada, desce, esfrega. Até um atleta treinado, às vezes vai fazer, ele pode sentir dor porque vai forçar musculaturas que às vezes ele não tá habituado a treinar, né? Então, ela vai forçar tanto que vai causar um estresse, uma fadiga e consequentemente vai ter aquela dorzinha tardia depois de dois e três dias. Gente, olha, então é o seguinte, até na faxina, se você procurar um profissional e falar com ele, conversar, ele pode te orientar. Começa a dica da coluna que eu achei muito interessante e você pode utilizar o seu dia a dia para fazer uma atividade física. Tô certa, Marcelo? Certíssima. Bom, e no trabalho? Fala pra mim, que geralmente no trabalho as pessoas chegam lá, sentam no computador e ficam lá horas. Quais são os prejuízos e como essa ginástica laboral pode ajudar? Tá. Os prejuízos são assim, o desenvolvimento de inflamações de tendões, né? E nervos. E nervos, porque você fica executando ali repetidamente várias vezes o movimento, o mesmo movimento. O corpo humano, ele não tá próprio pra isso, pra ficar fazendo a mesma coisa durante várias horas. Tá. Você precisa dar uma pausa, mudar o movimento. Por isso que existe a ginástica laboral. Quais são os benefícios, no caso, pra quem faz? São benefícios, tanto psicológicos, no caso, diminui o estresse, a pessoa sai do sedentarismo, melhora a depressão. Físico, ela vai ter ganho de força, de flexibilidade, vai ter ritmo, ganha ritmo. E além de ser, de repente, for em grupo, tem o social, o lado social. Você trabalha, desenvolve lá a cooperação, o trabalho em... Bom, geralmente, quando você chega numa empresa, onde os funcionários, num departamento específico, estão sentados na frente do computador, por exemplo. Quais são as atividades que você faz com ele nesses cinco minutos? Mostra pra gente só um pouquinho disso. Tá. Nós fazemos, primeiro, né, a gente faz, chama eles, tenta tirar eles daquele foco ali, esquecer um pouco aquele momento ali. Porque é um momento de relaxar, não é um momento de continuar naquele momento tenso ali. E a ginástica preparatória, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a circulação sanguínea, então, ele tá muito tenso ali e tal. Então, a gente já percebe que o tronco, essa postura, já não tá circulando legal. Então, a gente vai pedir pra ele ficar em pé, né? Certo. Então, após ele ficar em pé, nós vamos entender quais são as articulações dos músculos que ele mais tá usando, pra relaxá-los. Tá. No caso, ele tá usando muito os flexores dos dedos, o ombro, a coluna, né? Coluna vertebral, ele fica na postura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exercícios pra relaxar e dar uma fortalecida pra coluna, músculos das costas. Tá. Articulações do cotovelo, ombro e punho e as falanges, né? Dos dedos. Então, são extensão dos flexores. Certo. Tá? Extensão dos extensores. Tá. Movimentos circulares pras articulações. Ok. Pra aumentar a viscosidade das articulações, né? E dos tendões. Movimentos de larga amplitude, né? Do tronco. Certo. Movimentos também de recriação, de sair da rotina, fazer uma brincadeira ali. Também faz parte. Bom, por exemplo, pra cada setor você usa uma técnica, vamos supor, porque tem setores de fábricas que o pessoal já trabalha mais pesado, vamos supor. Isso. Aí, pra cada atividade, pra cada grupo, você tem uma atividade específica, é isso? Correto. É aquilo que eu comentei. Então, cada trabalhador, ele tem uma exigência, tem uma característica. Então, tem que ser pensado o músculo que ele usa mais e a articulação. Pra partir daí, montar uma aula pra relaxar e melhorar a condição física dele, pro final do trabalho, ele está se sentindo bem. Ele vai acabar a jornada de trabalho, eu tô bem, né? Vou agora pra cadeirinha. Olha só, agora eu quero colocar a seguinte situação pra você. A gente tem aqui as meninas do calcente, que passam muito tempo falando no telefone, logicamente. Quais são as dicas que você dá pra elas que estão, inclusive elas estão nos vendo agora, o que elas poderiam fazer pra aliviar, como é que seria a ginástica laboral pra quem trabalha em calcente? Tá. A calcente, ela fica muito tempo sentada, né? Isso. Fica sentada, né? Com o telefone. As dicas seriam, se levantar, fazer movimentos, pode ser movimentos só de extensão e flexão dos tornozelos. Ok. Tá? Pode ser movimentos de circundução do ombro pra relaxar nessa região que fica muito tensa. Quando a gente passa um estresse muito alto, fica lá no telefone, né? E ouve coisas e fala coisas e tem que falar muito e tal. Você vai trazendo muita atenção pra região das costas. Tá. Então, tem que relaxar essa região. Tanto com movimentos circulares, como também com o apoio de alguém, né? Você pode segurar o braço da pessoa. Se quiser, você vai segurar, você vai puxar. Você vai tracionar pra alongar o peitoral maior, tá? E pode ser também elevando os dois braços e suspendendo os braços da pessoa também aqui. Vai causar o relaxamento das vértebras, né? Que é uma região que tensiona muito, que causa muito estresse, principalmente quem fica ali sentado. E é um serviço estressante. Bom, já deu pra gente perceber que esse assunto é muito vasto. Você que trabalha com determinado assunto, com determinada postura, é muito bom procurar. Já pensou terminar um dia de trabalho, seja em casa, seja numa empresa, seja no escritório, seja na sua loja? Com a sensação de bem-estar, porque às vezes acontece o inverso. Você acaba a jornada muito estressada ou muito cansada. A ginástica laboral realmente pode ajudar de fato. Marcelo, eu quero te agradecer, tá? Muito obrigado. Os contatos dele estão aqui, ó. Pra você que quiser tirar alguma dúvida, o Marcelo vai estar à disposição. Muito obrigada, viu? Obrigado. Gente, olha, o intervalo é desse tamanhinho aqui, ó. Bem...